Nada que um pouco de repouso ou uma boa alimentação não resolva. Entende? Porque eu não quero que vá atrás dele. Por Deus, eu não faria isso. Não sabendo que ele está doente. A senhorita não, mas as pepãs da vida dele sim. Eu amo seu filho, seu Joaquim. E agora o que eu mais quero nessa vida é vê-lo curado. Eu imagino que sim. Meu Deus, eu devia ter imaginado. Eu devia ter imaginado. Por favor, senhorita. Por favor, não comece a chorar. Eu já ando com o meu coração bastante apertado por causa daquele maluco. Por favor. Quando ele escrever, o senhor me mande notícias. Por favor. Manda, eu prometo, prometo. Mas a senhorita tem de me prometer de que não vai mais chorar. Tomete? Mas por que essa pressa toda, primo? É, porque o ar da fazenda é muito mais saudável, sabe, primo? E eu e o senhor também vai ficar melhor instalado lá, porque a casa é bem maior. Cuidado, Demetiano. Se é por minha causa, eu não vejo necessidade. Eu estou muito bem aqui. Lá você vai tomar leite fresco, tirado na hora. Andar a cavalo, caminhar pelos campos. Além do que, vai se alimentar melhor. Que a Ritinha ainda não está com a mão boa para a cozinha. Cuidado, Demetiano. Pronto. Eu só não queria dar tanto trabalho. Ô primo, vai lá ajeitar as suas coisas e não discuta não, que eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Eu pedi junto, madrinha. Para fazer o quê? Para ajudar a Maria com o senhor me visitar casa. E me fazer companhia também. Ai, vai me deixar a casa aqui sozinha? Ah, menina, deixa ela aí. O cara quer ajeitar aqui, ela não fica dentro de casa. Ai, tá sério. É melhor mesmo ter você debaixo das minhas vistas. Vai, vai apanhar suas coisas, vai. Sim, senhora. Moço e bem apessoado. Confesso que tive até um pouco de ciúmes. Ora, mas se são primos. É, eu sei. Eu é que estou com bobagem. Você está apaixonado, isso sim. Eu não sei como você vai enfrentar o pai dela e o nosso pai. É porque é a hora que eles souberem dessa história, Neko. Eu não estou preocupado com eles, minha irmã. Eu enfrento os dois e o mundo, se for preciso. Enfrenta quem? Ninguém, meu pai. O senhor ouviu demais. Ai, eu ouvi demais, é? Por acaso eu sou surdo? O que é que vocês dois estão tramando? O Neko não quer voltar para o Rio de Janeiro, meu pai. Era sobre isso que nós estávamos conversando quando o senhor entrou. Senhora, esse o assunto, vocês podem dar por isso errado. O senhor vai voltar para a faculdade, sim, e sem discussão. Eu não tenho jeito para a advocacia, meu pai. Eu nunca vou ser um bom advogado. Você aprende. Não é questão de aprender. Eu quero ficar aqui. Do seu lado. Ajudando a tocar a fazenda. Tá certo, tá certo. E você vai pegar no cabo da enxada como faz os empregados daqui? Sim, porque se você quer tocar a facenda, como está dizendo, vai ter que aprender a lidar com a terra como eu aprendi. Ora, mas isso não tem cabimento, meu pai. Deixa ele, mariquinha. Eu mandei você estudar na capta para voltar, doutor letrado. Quis dar para você uma chance que eu não tive. Agora, se você me disse que não tem vocação para ser advogado, que quer lidar com a terra como qualquer desses caboclinhos e chucos que trabalham aqui, eu vou me conformar. Mas você vai ter que pegar no pesado. Tá me entendendo, seu nego? Estou, papai. Agora levanta dessa mesa e vem comigo. Ele não vai ter a coragem de colocar você na roça. Pois eu acho que vai, minha irmã. Em pé. Como é que nós vamos, meu pai? Na casa do Felício. Fazer o que na casa do seu Felício? Não é da sua conta. Vamos com Deus. Eu não volto para a janta, mãe. Vou entrar para a aldeia para a Via Azul que pode pular. Vai com cuidado por essas estradas, filho. Pode deixar, mãe. Abença, pai. Deus te abençoe, filho. Em pé, gente. Você está esperando o que, Felício? Nada. Já estou indo. Em pé. Em pé. Vamos cuidar da vida, Tina. Você para de ficar sonhando com o Tomé, que ele nunca quer ser seu. Eu não sei. Você está vendo. Você está pensando o Tomé. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É aquilo que eu sou aacks. Nós estamos dando. É a sua frente. Nós estamos fazendo. Eu tenhoика, eu não sei. Eu vou pra... Eu e uma 서�strelaça. Eu vou dizer. Obrigado. Cara, você tá aí, fia? Tô arrumando a sala, mãe. Quieta desse jeito? O que é que tem? Levantou com o pé esquerdo de novo, foi? Cara, mãe, não amola. Olha aqui. Oceana muito estranha. A senhora é que tá com coisa. E eu não tenho nada. Alguma coisa aconteceu pra essa menina fazer esse jeito. Onde, cara? Onde, cara? Seu Feliz? Meu Feliz? Coronel Justino? Será que esse diabo quer aqui? Onde, dona generosa? Seu Feliz está? Tá, não. Pai, tá na roça. Vai chamar ele pra mim, tímido. Chamar pra quê? Assunto urgente. Vai chamar, pai. Podemos apoiar, dona generosa? Eu vim em paz. O que o senhor quer com essa gente, meu pai? Assunto meu. Você não se meta. Dias, tu, véi. Dias, tu, bê? Dias, tu, bê? Dias, tu, bê. Dias, tu, bê. Vocês estão precisando de alguma coisa? Vim buscar o rolo da aranha-farpada pra consertar a seca Que o touro do coronel Justinho derrubou de novo Deixa o coronel saber disso Não precisa ficar sabendo, Anastácia Se nós já vamos consertar? Tá certo, tá certo Anda, buscar a aranha-farpada E até já, ué Vem fazer o que aqui, coronel? Ah, mas seu Felício Eu vim em paz Eu quero conversar com o senhor sobre aquele assunto das terras Sobre esse assunto não temos mais nada pra conversar, coronel Olha Eu vim disposto a lhe oferecer um bom dinheiro, Felício Pra você e sua gente deixar as terras As terras não estão à venda, coronel Mas o amigo nem ouviu minha oferta Coronel, eu só saio daqui morto E se o senhor pensa que me mete medo vindo aqui Mas seu escapanga tá muito enganado Por acaso eu lhe fiz alguma ameaça, seu Felício? Eu já lhe disse que eu vim em paz Pois se o senhor veio em paz, coronel Tome o seu rum Vorte com seus escapanga lá pras suas terras Que eu tenho mais o que fazer Tá ficando tu pretudo, Felício? Tá com as costas quentes? Eu tô defendendo os meus direitos, coronel Seus direitos? Ah, homem, que direito você tem? Essas terras são minhas E ninguém pode me obrigar a sair delas Por acaso você tem a escritura delas? Tem, Felício? É claro que não tem Sabe por quê? Porque essas terras é minha Sempre foi Que história é essa, meu pai? É isso que o senhor viu Essas terras são nossas Ah, e se o senhor quiser Pode ir até o cartório de vida da bata Pra confirmar tudo que eu tô lhe dizendo Não pode ser Não pode ser Mas é Oi, eu quis ser generoso com você, Felício Mas não teve jeito Vocês têm uma semana Pra deixar as minhas terras Uma semana Nem um dia mais Tá ouvindo? Vambora, né? Seu Felício Vá-se embora, moço Vá-se embora Ele tá dizendo que as terras não são nossas, pai? É, filho Tá dizendo que é tudo dele Como pode ser isso? Você não me pergunte Que eu não sei Santo Deus, Felício O que vai ser de nós? Eu não sei, generoso Eu não sei Um jeito meigo de olhar Um modo simples de falar Cada marca no seu rosto conta a sua vida Ninguém conhece o seu sofrer Seus sonhos Segredos Seus medos Desejos E fé Ó Deus, escute essa oração A voz que a morra do sertão Com o nome Ai, tá preocupada com ela Viu? Tô preocupada Uma hora essa menina tá aqui Não se aguenta de tanta felicidade No outro Fica aí pelos cantos Ai, numa tristeza Ele dá pena, viu? É, vai ver que isso aí é saudade do Tobia É Cora que tô achando ela tão desacorçoada, Zé Ó, o casamento tá perto É isso, homem É, Cora que é, Zé Não quer nem tocar nesse assunto Não quer saber de nada Ó, ele não quer saber de bordar Não quer saber de costurar Não quer saber de assunto nenhum Ai, tá até desânimo na gente Oi Nem o vestidora quer provar Sabe o que que é isso? Hum Paura É Não lembra como é que você ficou Quando nós resolvemos casar? Ah, esse é bom? Lembra como você ficou? Ah, cara Ô, meu Deus do céu Será que é isso? Será? Claro que deve ser Combina a conversa com ela Explica pra ela Que casamento não é nenhum bicho De sete cabeças também, né? Ó, eu tenho que ir Porque temos a fazer pra cuidar Hum Enteba, hein Será que essa menina é tão boba assim? E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Doutor Luiz Gerônimo Chegou do Rio de Janeiro Pra descansar uns dias aqui Por essa banda E parece que Parece que chegou em má hora Eu diria em boa hora, primo Dada as circunstâncias Doutor Luiz Gerônimo É doutor advogado E vocês podem confiar nele Como se ele fosse eu E agora vamos esvaziar a sala, gente Já tô Vamos esvaziar Tem muita gente aqui Vamos, vamos, vamos Vamos cuidar da vida, vamos Vou cuidar do almoço Vocês me dão licença Senta, senta aí Coitado, seu feliz Mas será que o coronel Justino Vai ter coragem de colocar o pobre Pra fora das terras dele? Meu pai vai dar um jeito nisso, Ritinha Mas o coronel Justino é mesmo o diabo Não é não? É o que parece ser Com a guerra, trouxe a irmã dele, teu pai Vai ficar difícil dançar mais um neco Ficar junto Mas ele não é como o pai É Ele não parece ser querido Aquele mardito Mas como é que você vai convencer O teu pai disso? Isso que o senhor está fazendo É um absurdo, meu pai O pobre do senhor Felício Não tem onde cair morto As terras são minhas E eu vou tomar posse delas E ninguém vai poder dizer Que eu não fui justo Tava até oferecendo um bom dinheiro Pra aquele filho E sair daquilo que é meu O senhor não precisa daquelas terras A água daquele tempo lá É melhor dessas bandas O senhor tem um rio Que corta a nossa fazenda Se eu não tomar posse Do que é meu O Felício resolve vender as terras Pro Boaners Ah Aí sim A briga ia ser de outro tamanho Eu acho que é isso Que o senhor está querendo Não é, meu pai? Estão discutindo de novo Papai resolveu tomar posse das terras Mas o senhor Felício, Mariquinho O senhor Felício é uma ova As terras são minhas De papel passado Que história é essa agora, pai? Nunca soube disso Nem eu Seu Chechel é que veio me alertar Que tinha um erro na escritura das nossas terras E que aquele pedaço de chão Que está com o senhor Felício Também é nosso Está tudo lá no registro do cartório Essa história está muito mal contada O senhor Felício já morava naquelas terras Quando o senhor chegou aqui Não morava? Morava porque chegou Tomou conta e foi ficando É Ele não tem a escritura das terras Nem comprou aquelas terras de ninguém Nem ninguém deu aquelas terras pra ele Aquelas terras são minhas Está tudo lá no papel escrito Preto no branco E o senhor só se deu conta disso agora, pai? Porque seu Chechel só percebeu O erro agora, Diacho Que culpa tenho eu? Me diz É Esse erro pode mesmo ter ocorrido, meu pai Mas daí o senhor querer tomar as terras De um pobre diabo como seu Felício Que não tem nada nessa vida A não ser aquele pedaço de chão É Isso não se faz, pai Afinal de contas Vocês dois estão de que lado? Me diz Bom, Tobia Agora o que você está mais, Carmo? Pega Meu compadre E vai lá pra casa Almoçar E não precisa voltar mais hoje, não Você pega seu cavalo E vai lá pra Paudalho Eu sei de alguém que está lá E vai ficar muito feliz em ele ver Rapaz, Di, não sei não Tô muito preocupado com essa história Tá certo Tá certo Mas eu não quero saber de ninguém Indo lá no Justino tirar satisfação Tá me entendendo? Nós vamos resolver tudo E vamos resolver ali, ó Os conformes da lei Tá certo Vamos escutar o teu padrinho, Tobia E tem outra coisa Não tem que botar medo nas mulheres lá de casa, não Cês vão dizendo pra elas que Que o compadre tá aqui Tá cuidando desse assunto todo Que elas não carecem de ficar preocupada, não E muito menos de ter medo Cês tão me entendendo bem? Tá certo Eu tô mais aliviado agora, compadre Pronto Então, compadre Desculpa o incômodo Não, nem me fala essa palavra, hein, compadre Incômodo de quê? Dos amigos são pra essas coisas Enté, então, compadre Muito obrigado Vai, compadre Enté, Padinho Enté Homé Senhor Chega aqui Chega, chega Você não me desgruda dele Não vai me deixar o Tubinha fazer besteira Pode deixar, Corona Licença É, parece que foi Deus que me mandou de volta pra casa hoje Já foram? É, já, já Ainda agora O que que você tá achando disso, Bonnerge? Tô achando que Justino é mais ganancioso do que eu pensava Pô, então tá querendo chamar você pra rinha Se você quer saber, tô achando essa história muito mal contada Ai, tô me tento, Bonnerge É a minha intuição que tá dizendo E você sabe que eu não me engano É, você tem razão, Menciano Ainda mais nessas épocas, né Época de eleição Uma bala perdida Numa briga aí que nem essa Não é Vai saber de onde vem Você tá certa Você tá certa É bom não me descuidar Pelo amor de Deus, Primo Desse jeito você me assusta Tu vai se acostumando, viu, Primo Minhas brigas com Justino São as coisas mais corriqueiras Minhas brigas com Justino Me desculpe, mas eu tomei a liberdade de entrar e esperar pelo senhor É, eu me atrasei um pouco no escritório Teve notícias do Luiz? Não, na verdade não Aquele maluco sequer me mandou um telegrama pra avisar que chegou bem Eu acho engraçada a maneira com que o senhor se refere a ele É sempre doidivanos, maluco, desmiolado Você tem razão Apesar dos pesares, o Luiz é um bom garoto O que lhe falta é um pouco de responsabilidade Ele hoje podia ser um brilhante advogado Mas ele recebeu o diploma e o guardou numa gaveta A desculpa dele é de que mais dia menos dia Terá de assumir o seu lugar nos negócios Por isso não vê razão para começar a exercer a advocacia É, desculpa, você disse bem Por favor, sente-se Porque ele nunca demonstrou o menor interesse pelos meus negócios Ele é muito preocupado com o senhor Por conta dele, o senhor hoje estaria viajando pelo mundo Aproveitando o dinheiro que ganhou, trabalhando a vida inteira Ah, é bom saber disso Quando ele chegar, ele vai encontrar um lugar esperando por ele no escritório Ele me disse que o senhor é muito teimoso E que não vai entregar a empresa nas mãos dele enquanto tiver saúde para trabalhar Ora, se eu sentisse um pouco de interesse dele, quem sabe Mas ele sempre foi muito envolvido com as... Envolvido com mulheres Pode dizer francamente, não está me revelando nenhum segredo Não sei como é que você pode se conformar com isso E eu não me conformo Só acho que um homem deve fazer todas as suas sandices antes de se casar Uma vez casada, deve ser de uma mulher só Você me parece uma pessoa bastante sensata, Pictita Infelizmente, eu não posso dizer o mesmo do meu filho Pois eu digo que o senhor conhece pouco o seu filho Luísa é uma pessoa maravilhosa Eu não posso ficar aqui esperando, pai O coronel mandou você ter karma, Tobias Ter karma como, Tomé? Se nós não tem escritura das terras Você devia ter ido ver a tua noiva como ele mandou Tô cabeça pra noivar não, Tomé Depois eu ia falar o que pra ela? Que o noivo dela não tem onde cair morto? Se ela gostar mesmo de você, Tobias Isso não vai fazer diferença Nós não vamos perder nossas terras, filho Teu padrinho não vai deixar Ai, mãe Se aquele mardito for dono mesmo das terras, não vai poder fazer nada Se aquieta, Tobias O doutor Luiz disse que é pra nós esperar até amanhã Eu não tô me aguentando em tanto ódio, pai Aquele mardito já esteve aqui com os capangas dele pra ameaçar o senhor Quer ameaçar? Mas a gente ainda tá aqui, Tobias Ninguém saiu correndo de medo O pai até enfrentou ele Senta aí, Tobias E se acorda Vamos esperar até amanhã quando o doutor Luiz voltar lá do cartório Vai ver que o coronel Justino tá enganado Não adianta, Tomé Essas coisas a gente tem de resolver na bala O teu padrinho avisou que não era pra você atrás do coronel Justino Você vai desobedecer a sorte dele Desculpa, mas dessa vez eu não vou poder obedecer a ele Nada, deixa passar, pai Tudo aqui, Tobias Eu prometi pro coronel E pra não deixar você fazendo uma besteira Me dá essas pingadas Eu vou, você passa, Tobias Vivo ou não? Pelo amor de Deus, filho Pelo amor de Deus, se agarme Se agarme, filho Ei, não A Virgem Nossa Senhora A Virgem Nossa Senhora A Virgem Nossa Senhora